Olá, eu sou Agnaldo Garcês, sou dentista e sou professor da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic. Eu coordeno um laboratório de microbiologia da faculdade. Durante a pandemia, os nossos atendimentos clínicos e as aulas dos nossos alunos foram paralisados. Com o retorno às aulas e a volta dos atendimentos, a nossa maior preocupação era quanto à segurança tanto dos nossos alunos quanto dos nossos pacientes no retorno aos atendimentos odontológicos. Durante o atendimento odontológico, aerosol é formado pelos equipamentos utilizados pelos dentistas, como o alta rotação e o ultrassom. O uso de máscaras é recomendado porque quando falamos, produzimos gotículas. Essas gotículas geralmente têm um tamanho de 0,1 a 2 milímetros e como elas possuem um tamanho maior, com a ação da gravidade, elas rapidamente vão ao chão. Diferente do aerosol. O aerosol é composto de partículas menores e essas partículas podem ficar em suspensão durante minutos ou até mesmo horas, levando a um risco maior de contaminação, não só pelo novo coronavírus, mas também por bactérias e fungos presentes na cavidade bucal. Nós desenvolvemos um equipamento que protege tanto o paciente quanto o dentista que está trabalhando da formação e dispersão desse aerosol. Eu vou apresentar para vocês os resultados do nosso trabalho e o equipamento que foi desenvolvido. Para conter esse aerosol, foi desenvolvido a cápsula odontológica individual. Esse equipamento é composto de uma estrutura metálica com um aro coberto por um filme de PVC e o paciente fica dentro desse equipamento. E todo o aerosol produzido vai ficar contido nesse espaço, sendo que as partículas maiores vão ser rapidamente levadas ao chão e as partículas menores vão ficar contidas dentro da cápsula. Para avaliar a eficiência do dispositivo no controle do aerosol, foram feitas coletas microbiológicas na clínica da nossa faculdade, avaliando inicialmente o grau de contaminação durante o atendimento sem o uso da barreira. Para isso, foram colocadas placas contendo meio de cultura enriquecido, dispostas a cada 50 centímetros, numa distância de até 3 metros, para que todo o aerosol produzido fosse depositado nessas placas e fosse possível então quantificar o número de unidades formadoras de colônias, tanto de bactérias quanto de fungos produzidas durante o atendimento. O mesmo processo foi repetido utilizando-se a barreira odontológica de proteção. E os resultados mostraram que, numa distância de 50 centímetros da fonte produtora de aerosol, ou seja, da cabeça do nosso paciente, a redução foi de até 96%. Numa distância de 1 metro, o controle do aerosol foi de 94% e numa distância de 1 metro e meio, foi de aproximadamente 90%. Os resultados mostraram que o uso da barreira produz uma significativa redução do aerosol da clínica odontológica, reduzindo os níveis de contaminação do ar a níveis considerados seguros para atendimento dos nossos alunos e dos nossos pacientes.